Música Música Eu não posso te dar um pouco E a gente é o seu meu palco Eu não posso te dar um pouco Eu não posso Eu não posso te dar um pouco 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 Onde a minha cara é que eu falo, que eu sei lá, um pouquinho, pra pensar Onde a minha cara é que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo Eu falo, que 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 eu falo A CIDADE NO BRASIL